o salve salve galera hoje estamos com mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez estamos com um voto está apresentando esse jogo aqui para vocês o turrets eu sempre perguntei se eu iria ou não trazer esse vídeo para o canal algum dia mas eu acabei querendo estar trazendo ele aí é um jogo aí que mais para quem quer quem quer passar um tempinho aí né que é o jogo mais simples eu não sei dizer muito bem de qual estilo ele é mas basicamente no começo do jogo você monta aí comprar as defesas para o seu planeta no caso para o planeta terra é isso mesmo você vai evoluir na nave aí né comprando as defesas você vai aumentar a força por exemplo o começo do jogo normalmente você vai começar só com uma defesa né é bem difícil você está jogando aí mas o dano vai estar sendo menor né como eu disse eu não sei definir qual estilo de jogo é esse aqui mas é um estilo de jogo bem diferente aí eu diria que é uma make daqueles short chain loop né seria mais ou menos isso mas na verdade aqui fica mais é a tela fica mais reparada né mas o que acontece a diversão do jogo tá aí você tá juntando direito né pode estar comprando novas armas e está evoluindo só 9 só 9 não está evoluindo planeta terra é basicamente isso aí a intenção do jogo algumas armas tanto diferente você pode estar aqui fazendo os planéis aí e conforme você for utilizando o planeta aí né colocar novas armas evoluindo ele tanto a sua capacidade de vida aí vai ficar cada vez mais fácil né e o objetivo é tá chegando até o av20 aí está derrotando o chefe ao final conforme você for comprando as armas e estará ficando cada vez mais fácil evoluindo as também né inclusive temos algumas armas especiais aí que eu tenho esse jogo no celular né então já pode estar testando por exemplo se você comprar as três armas nível época aí né porque ação roxa você abre a uma arma de destrói que é uma arma aí que ela destrói todas as naves ao mesmo tempo na verdade todos os mobs que vão te atacar ao mesmo tempo e eu também gostava bastante do pá de laser que ele é bem fortinho aí bom galera mas é isso esse aqui é um jogo mais para quem tá quem quiser tá jogando um jogo offline aí né para passar no tempo conforme você for jogando você vai pegando um jeito aí mas é isso galera esse foi nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado fiquem todos bem um forte abraço a todos até o nosso próximo vídeo